Atores e atrizes dos longas-metragens que integram a mostra Premiere Brasil tiraram as dúvidas do público... Lazinho novinho! O primeiro a falar foi Matheus Nastergalli, que está no elenco do filme Amarelo Manga, de Cláudio Assis. É um filme que conta a história, basicamente, a história de algum inovitante de um motel... Eu acho que eu falava mais calmamente do que eu falo hoje em dia, é impressão minha. Eu acho que a sabedoria do corpo é tão importante quanto a sabedoria da experiência. Quando você é mais novo, você não tem tanta experiência, mas o teu corpo é mais sábio.